Fala galera, vocês pediram nos comentários para atualizar a lista das manhas do GTA e hoje eu vou estar trazendo aí para vocês uma série de vídeos mostrando as manhas do GTA. Hoje eu vou estar trazendo para vocês então a lista do helicóptero, como faz para pegar o helicóptero, é a manha do helicóptero atualizada em 2020 e lembrando que também está na descrição aí o código, tá? Então galera, estou aqui no meu Play 4, tá? E essa manha você pode estar fazendo aí no seu Play 3, o jogo é o mesmo, tanto para o Play 3 como para o Play 4 e o código também é o mesmo, tá? Se você quer um helicóptero, então vamos fazer a manha do helicóptero, mas para isso nós precisamos estar em uma área aberta, porque o helicóptero cai do céu. É isso aí, o helicóptero cai do céu. Aqui está bom, então vamos lá, gerar o helicóptero Buzzard, tá? Bolinha, bolinha, L1, bolinha, bolinha, L1, L2, R1, triângulo, bolinha, triângulo. Código ativado, vamos gerar aqui, olha aí! Esse helicóptero aqui, ele é muito bom para quebrar um galho enquanto eu precisar. Esse aqui eu acho que é o que atira, né? Deixa eu ver, quadrado, não. Ele atira, peraí que eu sei que ele atira. É no quadrado que ele atira. Ah, aqui tá. Tá aí o helicóptero, se você quiser. Eu sei que ele atira, tá? Você pode estar aí atirando. Ah, xis. Aí tem um 1 ali, ó. E tem ainda um paraquedas. Vamos para o retorno de paraquedas. Vamos subir. Aperta aqui, L1, fica segurando, ó. Não, L2. Não, quadrado. Deixa eu ver. Quadrado. Ah, tu já tem paraquedas. Então, independente da arma. Independente da arma, tu já tem o paraquedas. Aí é só pular mesmo. Aí tu aperta triângulo e ele pula. X, ele abre o paraquedas. E lá vai eu. E se você gostou desse código aí, deixa aqui nos comentários. Deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. E muito obrigado por me assistir até aqui. Se inscreva no canal. Isso é bem importante para nós estar atingindo a nossa meta. E para ter mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E tchau. 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 Obrigado.